Entrando um pouco no trabalho do Abel, eu queria que você tentasse explicar essa reviravolta nesse final de temporada, por mais que o fomeiras tenha perdido ontem, há um mês atrás, há cinco rodadas atrás, eu tava com medo de nem pegar Libertadores. E a gente pode não pegar Libertadores, tá? Porque a briga ali em cima... Tá embaçado. O negócio tá embaçado. Pós-derrota contra o Santos, que bruxou mesmo, né? O brasileiro. Exato. Teve a derrota com o Santos, com o Galo também. O time não tava se acertando. Aí o Abel inventa os três... Inventa não, né? Que ele já tinha testado outras vezes, mas ele coloca os três zagueiros, coloca o Henrique e o Breno ali. E eu vi um tweet seu que você tava até falando. Cara, eu nem consigo cobrar rendimento do Palmeiras esse final de ano. Eu acho que agora é ganhar, somar pontos do jeito que der pra pegar Libertadores. Você nem tá falando de título ali, né? Não, eu acho que pra mim ali era... Vamos garantir os pontinhos pra Libertadores e feliz 2024, mano. Eu não botava fé nenhuma de que a gente ia conseguir se recuperar. Por isso que... Cara, é difícil falar depois de somar uma taca de 3x0, né, mano? Mas o nosso desafio é esse, tentar analisar na boa e na ruim. Mas, cara, realmente me surpreendeu, cara. Porque o Abel, ele tava no pior momento dele no Palmeiras ali, cara. Era um negócio que tava muito complicado. E o 2023... Tipo, eu sempre fui um cara que defendi muito o trabalho do Abel, porque você sempre viu o resultado dentro de campo. Você sempre viu que o trabalho que ele fazia no dia a dia era refletido dentro de campo. Não só em título, mas em desempenho também. Só que, cara, o 2023 do Abel é o ano que ele mais erra no Palmeiras, tranquilamente, cara. Desde algumas decisões no início do ano, de ordem tática, até o, principalmente, pós-lesão do Dudu, que eu acho que é o grande erro dele, que acaba culminando na eliminação pro Boca. E, claro, isso é da parte dele, né? Tem a parte dos outros também que não ajudaram ele desde o início do ano. A diretoria, né? E, né, estamos esperando a reposição do Danilo. Acho que tem que dar uma cobrada também. É, acho que todo mundo tem a sua parcela aí. Todo mundo tem a sua parcela. Não tô falando que é culpa dos jogadores, pelo amor de Deus, mas todo mundo tem uma parcela de culpa, né? O próprio Abel, ele fala, né? Todos somos um, todos são nada. E no jogo, ele fala... Ele fala, ah, eu tenho uns 30% de parcela de culpa, por bem e por mal. 70% são dos jogadores, né? Ele já enfatizou... Ele fala isso pros jogadores, eu acho. Pros jogadores também. Numa coletiva, ele já falou isso. Ontem mesmo, eu não consigo colocar na conta dele. E o primeiro tempo do Botafogo também. Porque, cara, é o time que tava... Foi o time que ele conseguiu dar um gás, tipo, recuperar. Não dá pra ele... Agora, vamos ver. Eu ia até te perguntar. Você acha que ele pode mudar essa formação pra esse final de ano? Tem a data FIFA agora, ele até fala... Criticou, né? Que vai ficar... Vai parar agora quase 15 dias. Mas muita gente já tá questionando os três zagueiros de novo. A questão do Breno titular. Você acha que ele vai com esse time até o final da temporada? Nesses cinco jogos? Ou você acha que ele ainda pode tentar uma mudança aí? O Luiz Guilherme, talvez? Enfim, como você tá vendo? Eu não sei mais o que ele pode inventar nesse negócio, cara. Honestamente. Porque quando a gente pega esse contexto, tipo isso que eu tava falando, era o pior momento. Era, cara, claramente todo mundo estafado mentalmente falando, sabe? Ninguém... Tipo, não a gente torcida. Claro que a gente tá cansado também já nesse fim de ano. Mas lá dentro, o próprio Abel, muitos jogadores, a gente via eles meio por aqui, assim, sabe? Tipo, psicologicamente cansados. Então, eu não via mais de onde que ele podia tirar um coelho da cartola. E ele conseguiu tirar. E não é que ele voltou o Palmeiras de 2022, o Palmeiras mais forte de todos. Não, mas ele conseguiu encontrar uma alternativa pra não ficar naquele marasmo e aquele negócio péssimo que tava antes, né? Ele tem uma primeira tentativa colocando o Kevin e o Hendrick, né? Ele faz uns dois jogos, assim, depois da eliminação. E aí ele vem com essa formação com três zagueiros. E, cara, eu acho que ele encontrou, reencontrou o time assim. Eu não sei se ele vai mudar. Eu acho que ele pode mudar uma peça ou outra. Talvez o Fabinho no lugar do Rios, por exemplo. Talvez tirar o Breno. Não sei, acho que ele não vai tirar o Breno. Mas eu não sei se... Acho que ele não vai inventar muito mais, não, cara. E não sei também, velho. São cinco jogos, sabe? É um negócio... São cinco finais, assim. Não tem como desenvolver uma nova, sabe? Os caras não têm nem cabeça pra isso, sabe? Os caras... Eu imagino que eles nem têm mais espaço na mente pra armazenar coisa nova antes de férias e de um novo ano com novos ares e tudo mais. Até porque nessa data FIFA, uma novidade, a gente vai perder nosso melhor jogador, né? Que hoje em dia é o Hendrick. Também. Que foi convocado. Então, cara, é... Mas ele não vai perder os jogos, né? Não, mas ele perde treinamento, né? Tipo, ele é o Vega, o Piqueres, o Gomes, os quatro e o Rios. São cinco de sempre, né? Pô, cinco titulares. Cinco titulares. Fora os da Olímpica, né? Vanderland. Exato. Tem seleção olímpica agora também. Os Guilherme. Os Guilherme. Então, talvez ele não vá conseguir também preparar tanto o time nessa data FIFA do jeito que ele gostaria, né? De fazer as mudanças necessárias. Enfim. Mas a galera tá falando, ah, tem que mudar tudo, mas... Galera, perdemos pro Flamengo no Maracanã. Sim. Cara, tá bom. Foi... Foi de uma forma que a gente desesperava. Foi de uma forma que não deveria, porque eles... Pô, três foi pouco. Enfim, vários erros individuais. Mas, cara, a gente perdeu pro Flamengo, que tem o melhor lenco do Brasil. Agora, os caras tem um treinador que parece que vai encaixar e eles vão dar trabalho ano que vem. Pode segurar aí. Ainda mais que ele consegue unir o grupo, né? Essa parte pessoal, humana, que era algo que não dava liga. O Tite é um cara que, teoricamente, é bom nisso. E a gente perdeu pro melhor time do Brasil, em questão de papel, no papel. Então, cara, eu entendo que a torcida quer mudar tudo e tal. Mas, mano... É, se você... Era um resultado super... Na matemática do campeonato. Normal perder lá do Flamengo. Se você colocar na conta dos jogos que ainda faltavam, esse era o único jogo que, porra... Podia perder, entre aspas, né? Podia perder. E o desafio, eu acho que é esse. É entender que, tipo, pô, beleza, desastre, tomamos 3x0, capitão expulso com 3 minutos do segundo tempo. Sim, não, Gomes foi mal pra caralho no primeiro tempo também. Caos, total. Mas que, na prática, é um resultado que coloca o Flamengo de novo na briga. Mas não é o resultado que tira o Palmeiras da briga. Com certeza. Fala, galera! Quer apoiar o Podporco? Então, entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.